Olha, na abertura da trigésima rodada, o cara ali coloca um VT da Série B depois de falar do Corinthians. Seria um presságio? Hã? Na Série B do Campeonato do Prazer, o operário de Ponta Grossa venceu a Chapecoense de virada. Então bora conferir os gols, né? Bora ver. Série B, abertura da trigésima rodada, Ponta Grossa e a Chapecoense fez 1x0 pra cima do operário na jogada de escanteio com o Ítalo. Em cobrança de falta, a Bosquilha tratou de deixar tudo igual para a equipe paranaense. Com 9 minutos do segundo tempo, o Bruno Leonardo cometeu falta em Rodrigo Rodrigues. Recebeu o cartão vermelho e a Chape ficou com 10 em campo. Com 1 a mais no rebote de Léo Vieira no chute de Pedro Lucas, Natan Fogaça se encarregou da virada do operário. Já nos acréscimos da partida, com o cruzamento de Marcelinho, Foguinho decretou o que seria o heróico empate do time catarinense. É, só que no lance seguinte, Maxwell aproveitou o pivô do companheiro e definiu 3x2 operário, ainda na luta pelo acesso, em oitavo na tabela a 5 pontos do G4. A Chape é em 13º, ao menos nessa rodada, não tem como voltar para o Z4.